Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Vamos lá! Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica lixando seu corpo inteiro Então o desejo da mar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa desvado pra te dar mais prazer Eu cubro com estouras o seu corpo nu Suas mãos embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chambu Você me deixa desvado pra te dar mais prazer Você me deixa desvado Você me deixa desvado Você me deixa desvado pra te dar mais prazer Eu cubro com estouras o seu corpo nu Mas mais de baixo do chuveiro Acordo cheiro de chambu Obrigada! Obrigada!